Beleza galera, estou por aqui para fazer mais um vídeo para vocês Você que é novo no canal, que está chegando aí Esse canal é para tirar dúvidas aí de serraderia E dando novas dicas aí para você estar ligado aí Você que está iniciando Especialmente quem está iniciando, viu? Galera, eu vou fazer um quadro de metalom hoje Para uma porta Um quadro feito com metalom 30 por 50 30 por 50 É uma porta pequena Mas vale para qualquer tamanho de porta Muita gente pessoal que está iniciando Usa só esse quadrozinho aqui Para fechar aí os quadros Está de 45 graus Usando aqui Risca lá e corta E usa isso aqui para estar soldando Pessoal, tem que conseguir Você que está iniciando aí Tem que conseguir um quadro desse Esse quadro aqui galera Foi eu que fiz ele Pode pesquisar aí no Youtube Que a gente encontra ele aí No meu canal Vou deixar o link na descrição do vídeo Falando mais sobre esse quadro Viu? Esse quadro aqui pessoal Você coloca aqui os metalom Coloca aqui os metalom E galera é moleza Qualquer uma pessoa Solda aí no esquadro Porque Não precisa a gente ficar segurando Encosta aqui bem no lugarzinho certo E aí Só aperta aqui Só aperta aqui galera E aí pode soldar Que está certinho Viu? Então nós vamos soldar aqui Depois nós vamos bater o esquadro x Para você ver como ficou 10 anos 100% Vou soldar aqui Para depois a gente A gente ver como é que ficou Vou dar um pingo de soldo aqui E vou dar outro pingo de soldo aqui A máquina A amperagem Eu estou usando Mais ou menos em 80 amperes Viu? Mais ou menos em 80 amperes Minha máquina não está funcionando legal Está lá perto de 200 amperes Mas eu sei que só dá 80 amperes Mais ou menos Por aí assim E eu vou dar um pingo de soldo aqui E outro aqui Estou usando um eletrodo 6013 de 2,5 milímetros Eletrodo 6013 Viu? É o eletrodo que eu estou usando Você pode usar aí o mesmo Você pode usar também Aquele eletrodo mais fino De 2 milímetros Também é bom para soldar metalão Vamos lá Vamos soldar aqui O que aconteceu? Ó galera Só pinguei de um lado E pinguei do outro Agora Vou pegar E vou virar aqui Virar para o outro lado Virar aqui para o outro lado Virei e apertei de novo Pinguei de novo Esse metalão A parede é bem fininha Viu? Vamos lá Vai dar uma molezinha galera Ó Continua aqui Pinga aqui Eu vou botar o outro Pinga todinho Aí depois eu vou medir Para vocês verem como é que fica Vou dar um pausa no vídeo Para não ficar muito grande Galera é o seguinte Acabei de soldar Daquele jeito lá Vou mudar aqui de chapéu Pessoal Eu dei os pingos Daquele jeito Usando aqui o esquadro nosso né Agora vamos conferir Se deu certo Esse esquadro não é para dar errado De jeito nenhum Se ele estiver certinho aqui ó Se ele estiver aqui ó Se ele estiver aqui ó Bora botar aqui No esquadro em comum aqui Meu esquadro aqui Eu estou no ponto do outro Viu? Esse esquadro aqui está ruim demais Botar esse outro aqui Que está um pouquinho melhor Ó pessoal Tá vendo aí que está no esquadro ó Pois é Pois é Ele tem que estar assim Ó Certinho ó Ó Encostadinho todinho Aqui também Essa peça aqui Tá vendo aqui ó Ó Pois é Ele está no certo Seu serviço vai ficar também Certinho Conferindo aqui ó Bora conferir Ficou 100% Ó Todo encostadinho aí Então Será que já dá para a gente Aceitar esse esquadro aqui? Serralheiro já pode aceitar Um esquadro desse? Não O esquadro para serralheiro Para saber que ficou mesmo bom 100% Para não dar problema Está aqui ó Feito na trena O esquadro X Chamado Você vai medir De canto A canto Tem que bater A mesma medida Desse cantinho Para aquele canto Medida em cruz Feito X Por isso que diz Esquadro X Esse é o esquadro perfeito Para a gente usar em serralheria Porta Portão Grade Tudo que for no esquadro Use o esquadro X Que esse aí Vai tirar a prova dos novos Vai tirar A conclusão que está certa Então vamos medir Vou colocar lá Daquele lado Do mesmo jeito que eu colocar do lado Vou colocar do outro Vamos lá Aqui ó Foca bem para ver se deu certo Pessoal está dando aí ó Certinho Um metro e noventa e noventa e um centímetro Um metro e noventa e um Vamos conferir o outro lado Eu estou ali do outro lado do mesmo jeito Vamos para cá Ó Sem nem um milímetro de diferença ó Um metro e noventa e um Eu Então Batendo esse esquadro aí Batendo na fita ó Certinho Pode soldar Pode soldar os quatro cantinhos Bem direitinho Fazer sua solda Correr para o abraço Que a sua porta está no esquadro Se der diferença na fita aqui Não interessa os outros esquadros que você fez Eles estão errados com certeza Se não der certo na fita Pode jogar seu esquadro no mato Que ele é quem está errado viu A fita sim É a que está certa Dependendo do esquadro que você fez As vezes tem um ferro Você quer fazer um ferro grande Com um ferro pequeno Aí não vai dar certo Mas se os ferros Foram tudo do tamanho O metalom do tamanho do outro Os dois laterais do tamanho Os dois de baixo e de cima Tudo do tamanho Se não der certo O problema está no esquadro A fita É que é o esquadro Que fecha legal Então galera Valeu Se você gostou do vídeo Se tiver lhe ajudado De alguma forma Já se inscreve aí no canal Para nós não perder mais vídeo Não perder conteúdo aí Do canal Menas Serralheiro Estamos nós Vamos nós Foi o que eu disse Vamos nós Até o próximo vídeo Aquele abraço Valeu